A CIDADE NO BRASIL Ai, meu Deus. Será que ela vai agir com o coração? Ah, eu acho que ela vai agir com o coração. Caixa. Alimento. Ai, Deus. Que tenha uma boa caixa, por favor. Um, dois, três e... Mapa. Mapa. Uma história. Deixa eu ler. Siga as orientações desse mapa e aproveite para curtir a paisagem. Algo inesperado os aguarda. Nossa. Ai, será que é coisa boa? Eu acho que é algo inesperado. Algo inesperado os aguarda. Caraca. Será uma surpresa? Uma paisagem já parece ser uma coisa boa, né? Nossa. Você gosta de dunas, paisagem? Tá em frente à praia, amor. Tá em frente à praia. Já pensou? Você pegou na praia. Nossa. Eu acho que lá no destino vai ser tipo uma paisagem maravilhosa e também vai ter tipo como se fosse um piquenique. várias frutas, algumas coisas, sabe? Sim. Nossa, amor. Vamos andar, hein? Vamos. Mas vamos aproveitar. Você gosta de dunas? Tati. Tati está com a expectativa lá em cima. Tati está com a expectativa lá em cima. Vamos ver se a caixa vai bancar o sonho da moça. Chegou mensagem no Abrigo Azul. Qual será a novidade? Eita. Ela fez o quê? Aí, logo de cara. O que foi? Uma garrafa tamanho família e um pegamino. Cris e Mikeias, vocês continuam como casal nômade. Peguem seus utensílios e sigam para o abrigo verde. Um abrigo verde vai tomar banho de Rio. De novo, né? Vocês já foram no abrigo verde. Já. Acredito eu que uma jornada que se encerrou, né? Da estadia do casal nômade no nosso abrigo. Não, irmão. Sem palavras, satisfação. Mais uma vez, obrigado por tudo. Duelo, Maria. Desculpa aí alguma coisa. Estamos juntos. Vamos na paz. Vamos tomar banho. Deus abençoe. Um bom banho. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Boa tarde, felicidade. Vai dar tudo certo. Igualmente. Eu estou muito feliz em voltar para o abrigo verde. E a gente voltou, inclusive, para o abrigo azul, falando o tempo todo do abrigo verde. Acho que a Kali e o Alencar até ficaram um pouquinho... Um pouco com ciúmes, né? Com ciúmes. Não gostaram muito, não, de saber disso. É. É. É.